O autor, valendo-se do argumento de ser um funcionário da Prefeitura de Aguaslinas, obteve da vítima o seu RG, conta de luz, cartão bancário e senha, com o pretexto de isentá-la do pagamento do IPTU e beneficiá-la com valigais. Com esses documentos em mãos, cartão e senha da vítima, repito, o autor conseguiu um desfalque patrimonial de R$ 5 mil, um desfalque dessa vítima aqui de Aguaslinas. Com o avançar das investigações, nós levantamos que este já havia sido apontado como autor em outras, pelo menos, 17 ocorrências policiais, já contando com uma pena consolidada de 18 anos de prisão, razão pela qual foi representada pela sua prisão preventiva, que foi deferida por uma das bases criminais desta comarca de Aguaslinas de Goiás. No cumprimento da busca, que se deu na cidade de Padre Bernardo, distrito de Monte Alto, aqui de Goiás, a equipe policial encontrou elementos para novas investigações, como 10 folhas de cheques vinculadas a uma vítima de Alexsânia do ano de 2019, razão pela qual esse fato também será apurado. Com o cumprimento das formalidades de praxe, o preso segue à disposição do Poder Judiciário Local. Legenda Adriana Zanotto